Beija ou não beija Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Voltando do último baile já pela manhã Avistei uma foto sua no meu Instagram Fiquei enfeitiçado, confesso não acreditei Tô sonhando acordado Hoje posto uma cartinha no meu Facebook E todas as minhas fotos você também curte Gostei do comentário Ele seguia muito lindo, eu te amo e viajei no look Te espero lá no meu Twitter Já tô conectado, já aceitei o seu convite Porque eu te quero, anoto meu ID Um dia tu me chama, talvez eu vá beijar você Beijo ou não beija Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Beijo ou não beija Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Voltando do último baile já pela manhã Avistei uma foto sua no meu Instagram Fiquei enfeitiçado, confesso não acreditei Tô sonhando acordado Hoje posto uma cartinha no meu Facebook E todas as minhas fotos você também curte Gostei do comentário Ele seguia muito lindo, eu te amo e viajei no look Te espero lá no meu Twitter Já tô conectado, já aceitei o seu convite Porque eu te quero, anoto meu ID Um dia tu me chama, talvez eu vá beijar você Beijo ou não beija 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 Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Beijo ou não beija 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 Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você E aí, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Mais ou menos, né? A gente tá meio perdido por aqui, entendeu? A gente precisa chegar no Hotel Cambridge Vê se conhece esse endereço aqui, por favor Ah, você pega essa rua aqui Depois do caminhão ali, vira a direita Aí depois tem um posto de gasolina Você te pergunta ali, que todo mundo conhece Fica com esse cartãozinho pra você aí Isso daí é o ingresso do show que a gente vai tá fazendo Se você der uma melhoradinha, tiver disposta pra ir Vê se aparece Uma ótima ideia Tá ok? Muda meu dia Eu Mostra Fala Fala Mas ela é toda, toda 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 Mas quem pensou que ela tava Depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Funkeira de carteirinha E tudo que ela faz as invejosas imitar Tá solteira mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que bagacinho tu é É mentira tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa a noite de boca aberta Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas quem pensou que ela tava Depressiva e casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensa vir chorar Muito errado você tá A partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Banqueira de carteirinha E tudo que ela faz as invejosas imitar Tá solteira mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa nós de boca aberta Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora Até ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora Até ela tá em outra Tá em outra Tá em outra Um ano, um ano, uma, 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 uma Calacana junto é o Jack no gosto E tudo fica perfeito Fala que nós tá fraco, mas nós tá naquele jeito Colete mil cilindrada, lançamento da onda Não importa o valor, tudo que nós quer nós compra Tá vendo eu de Camaro e fica se perguntando E tudo isso aí ele conquista cantando Tô cantando minhas ideias, cantando um investimento Pois sei que minhas palavras valem Um apartamento de lançamento nós tem No do SGT Cinco madame nos bancos, hoje a noite é de prazer Abre uma tequila, estoura um xandão No final da noite me responde se tá bom Toma o cavalo do São Jorge pra ficar daquele jeito Elas começam a falar que o Dani é um homem perfeito Tá padrão na condição pra poder no forgar Na vida quem pode, pode a gente É classe A, eu sei que o meu sorriso Um pouco te incomoda Sei também que na tua casa tu fala O look é foda Uma nave linda pro fim de semana Uma loira perfeita pra noite ficar bacana Juntar o plaqué no bolso que tudo fica perfeito Falar que nós tá fraco, nós chegar daquele jeito Uma nave linda pro fim de semana Uma loira perfeita pra noite ficar bacana Juntar o plaqué no bolso que tudo fica perfeito Falar que nós tá fraco, nós chegar daquele jeito Uma nave linda pro fim de semana Uma loira perfeita pra noite ficar bacana Juntar o plaqué no bolso que tudo fica perfeito Falar que nós tá fraco, nós chegar daquele jeito Juntar o plaqué no bolso que tudo fica perfeito Juntar o plaqué no bolso que tudo fica perfeito Eu adoro, eu me amarro É que hoje eu já tô louco, 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 louco Mas hoje tô sem limite Daquele pique vou fazer mais um convite Chama geral pra se tombar no baile funk É eu que vou bolar mais uma bomba gigante Fogo no palco, meu calmo Só quem é que me acompanha? Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, que cheiro de maconha Os moleque da zona sul Gostam mais do que lasanha Os moleque da zona noz E gostam mais do que lasanha Os moleque da zona oé Gostam mais do que lasanha E os moleque da baixada Gostam mais do que lasanha E a rapa do interior Gostam mais do que lasanha E os moleque da zona oé E gostam mais do que lasanha Vocês tão de brincadeira comigo? 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 Eita porra, que cheiro de maconha É o da leste É o da leste, o ios Gostam mais do que lasanha Eita porra, que cheiro de maconha É que hoje eu já tô louco, 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 louco Hoje eu tô sem limite Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, 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 porra Que cheiro de maconha Os moleque da zona sul Gostam mais do que lasanha Os moleque da zona oé Gostam mais do que lasanha E os moleque da baixada Gostam mais do que lasanha E a rapa do interior Gostam mais do que lasanha E os moleque da zona oé E gostam mais do que lasanha Vocês tão de brincadeira comigo? Comigo? Eita porra, que cheiro de maconha É o da leste, o ios Gostam mais do que lasanha Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, que cheiro de maconha Obrigado.